Então, galera, agora nós vamos falar dos 12 signos, fazer o desenvolvimento da mandala, para que a gente saiba trabalhar essa inversão de Vênus com Marte, e a energia também da força que corresponde aos arquétipos de Marte, devem ser trabalhadas com equilíbrio. Então, esse equilíbrio virá só no sentido de você entender agora na mandala, podendo utilizar isso, de acordo com o signo que eu falar, com o seu conhecimento astrológico. Utilizar isso para ascendente, para a Lua, para o que você quiser. Mas se você não entende a astrologia, utilize esse desenvolvimento da mandala agora, para a gente observar o que realmente as experiências são, com essa fase da Lua crescente que é importantíssima, que daqui a pouco eu vou falar dela, depois do desenvolvimento da mandala, para os 12 signos, e todo mundo poderá observar como atuar com este julgamento da semana, de sabermos administrar esse posicionamento de Vênus e Marte de uma forma legal. Então, agora ficou bem claro, julgue-se bom no sentido de não perder o eixo equilíbrio, mas se posicione. Vamos lá em relação aos signos, então? Agora eu projeto os 12 signos para que todo mundo tenha a possibilidade de interagir com essas energias. Quem é o primeiro signo da semana que trabalha essa força? É exatamente o signo que recebe a energia de Vênus desde o dia 11, não importa quando você esteja vendo este vídeo, que é o signo de escorpião, que está como o signo número 1, nesta possibilidade da mandala que eu vou desenvolver, onde chegou o momento do posicionamento para os escorpianinos. O que eu diria para vocês? Agora chegou o momento de você demonstrar de uma forma bem clara, mas lembre-se, principalmente a partir do dia 15, quarta-feira, de uma forma harmônica, de uma forma equilibrada, do que você busca, sem exigir demais dos outros e também não ser subjugado pelo que os outros querem que você seja. Demonstre, escorpianinos, de acordo com a sua possibilidade interior, uma projeção da sua personalidade sendo verdadeiramente quem você é, mas sem, novamente digo, exigir dos outros o que você quer ou ficar aceitando dos outros o que eles querem que você seja. Chegou a hora da atitude, chegou a hora de você demonstrar de uma forma calma, de uma forma harmônica, de uma forma equilibrada, nessa semana, o que verdadeiramente você almeja nas experiências. Então chegou a hora de exteriorizar os seus sentimentos, exteriorizar as suas verdades emocionais. Ah, está confuso? Dá um tempo, escorpianinos, dá um tempo, pensa, medita, pacificando o seu ser, que você terá uma possibilidade incrível de tomar as iniciativas corretas em relação às suas experiências. E essas iniciativas serão o quê? Uma extensão das suas verdades interiores e não uma falsidade incrível. Pare de exigir demais e pare de aceitar demais o que os outros querem. Trabalhe o equilíbrio disso. Aí sim vocês terão o externar da sua personalidade de uma forma fantástica e os resultados verdadeiros a partir dessa semana de lua crescente que eu vou falar daqui a pouquinho, o resultado verdadeiro do que deve ficar e do que deve ir. Então vocês têm esse poder. Tudo depende de como você vai externar a sua personalidade. De uma forma harmônica ou de uma forma totalmente confusa. Agora o signo que recebe a energia do setor 2, que representa o quê? O que você vai realmente estabilizar na sua vida, cristalizando raízes fortes ali em ti para aguentar qualquer vendaval, ou ficar ainda investindo a sua energia em coisas mais ou menos e pode se dar mal com as suas escolhas. Estou falando de quem? Dos sagitarianos. Sagitarianos, vocês que caíram nessa mandala do desenvolvimento de Vênus que corre essa semana e ainda fica por mais duas semanas seguidas depois dessa, chegou o momento de você colocar o que é importante para ti em coisas que realmente têm uma receptividade bacana, bases sólidas, pessoas e situações verdadeiras que você sente firmeza, que todo e qualquer comprometimento será cumprido, não vai entrar na falácia das coisas e depois você fala pô, mas eu contei tanto contigo e agora você pisa na bola, ou você às vezes é assim, você ficou empurrando em cima do muro algumas coisas, vou ficar enrolando, essa pessoa, essa situação porque é importante, e na hora H eu dou uma sumidinha, zarpo fora, ou se não eu deixo isso ali em banho-maria e vou continuando enrolando, aí você está em cima do muro, você está sendo todo mundo menos ti mesmo, chegou a hora de falar, isso aqui firma, isso aqui está junto comigo, olha, isso aqui não está, tchau, porque vocês estão ali com a força da cauda do dragão há um bom tempo, onde você pode ficar nesse aprisionamento de sempre querer agradar todo mundo e não ser verdadeiramente vocês, isso é uma coisa que para um Sagitariano é praticamente terrível, mas também não vai sair por aí dando patadas, que vocês têm a energia do cavalo que representa esse otimismo nato em vocês aqui, de conseguir as coisas fluírem com toda a força, não vai sair por aí dando patada em tudo que você vê que não cumpre o que falou, ou você sai correndo sempre na hora que o outro fala, mas você falou que ia fazer e o cavalo se manda, chegou a hora de firmar e estruturar verdadeiramente o que é importante, muita atenção no setor que vocês caíram, com as coisas que envolvam situações materiais, isso está presente também, mas o que mais vale é o foco anterior, então esta é a energia para os Sagitarianos. Agora o signo que na mandala caiu no setor 3, que chegou a hora de trocar uma ideia verdadeira em relação ao que busca e almeja, eu estou falando da energia de quem? Estou falando da energia dos Capricornianos. Capricornianos, vocês têm uma possibilidade de influência incrível, se vocês souberem seguir as suas emoções, do que fica e do que vai, de realmente externar, colocar, trocar uma ideia com pessoas e situações que são importantes. Então qual o primeiro passo? Vocês que estão há muitos anos já com o Plutão retrógrado, ainda vai ficar um tempinho aí. Chegou o momento de você avaliar com seus sentimentos? Não, isso eu quero, isso eu não quero. Mas quando você definir, agora que vem a chave é uma fluência para vocês, você definiu com as suas emoções e sentimentos mais profundos, os verdadeiros. E não coisinha, abriguei agora e vou já tomar uma atitude. Não, às vezes isso acontece, pequenos desentendimentos. Analise as suas experiências importantes, veja o que realmente deve ser transmutado e reciclado e o que é legal e deve ser intensificado. Após essa decisão, agora que é a verdadeira chave, a comunicação, a abertura para novas possibilidades. Aí você tem que se comunicar, você tem que ir lá naquilo que você definiu que não é legal e que deve ser reciclado, ou mesmo tirado da sua vida e fala, olha, estou saindo aqui por causa disso e daquilo e tal. Entendeu? Comunicação, troca uma ideia. Não é definir que não é mais legal, bloqueei, cortei e tal e nunca mais. Não, é importante. Então, vamos lá, vamos trocar uma ideia e tal, isso não serve e tal, dá para mudar? Aí você espera o feedback do outro. Se o outro, de repente, demonstrar algum caminho que realmente é verdadeiro para uma mudança, para uma nova realidade, aí ele já começa a se tornar fluência. Se continuar fixo, duro em energias que não tem mais a pena, aí sim chegou a hora de bye bye, so long, very well, né? Já para o que você observar que é legal e importante, não vai adiantar nada você ficar esperando essa energia importante que é legal, que é fluente, não é isso que eu quero e busco vir para você. Vai você. Fala, ei, você é importante. Ei, essa experiência é legal. Ah, isso é bacana. E aí, vamos trocar uma ideia mais profunda? Vamos trocar uma ideia mais legal para arrumar isso de vez? No sentido de a gente estar junto, fazer todas essas energias que eu percebo que são legais, que são bacanas para o meu ser fluir? Então, se comunique. Por mais desafiador que seja, tanto para arrumar os erros, como para potencializar os acertos. Ficar parado, esperando que o novo surja. Ah, que vai cair do céu? Nessa semana você perde esse influxo muito legal, seja qual for a sua experiência. Agora, um signo que pode receber um desafiozinho aqui nessa semana, que representa um signo que tem que aprender a trabalhar as energias do passado e tudo mais, é o signo de aquário. Aquarianos, este novo posicionamento de Vênus, que representa você aprender a escolher, ele pode se desafiar essa semana. O que acontece? De repente, se você já está passando um momento desafiador, vou falar tanto para os aquarianos que estão em fluências, como também em desafios, porque ninguém é absurdo, só fluência ou só desafio. Tem coisa que está andando e tem coisa que pode estar emperrada. Qual a dica principal para vocês? Falando primeiro das coisas emperradas. Aquilo está emperrado, por mais que eu jogue a minha energia, eu não consigo transmutar. Não se perca nos desafios. Este é o momento onde você deve ir para um porto seguro. O que é um porto seguro? Para aquele seu cantinho, que você tem a possibilidade de meditar, pensar, sem que alguém interfira. Todo mundo tem isso, nem que seja colocar o fone de ouvido, uma música relaxante, e vai para um cantinho, enquanto o barulho exterior está pesado. E procura meditar. O que eu aprendi? O que foi colocado para mim, em relação a todos os meus envolvimentos, as minhas escolhas? Será que agora eu aprendi que muitas coisas não têm mais jeito e que existe ainda possibilidade de mudar ou não? Você deve se questionar em relação a isso, por mais desafiador que seja. Então, observem, aquarianos, que tipo de força está presente e como você tem a possibilidade com tudo o que você já passou, isso a gente chama de passado, em relação àquilo, e você percebe que agora continua ali com as emoções e sentimentos pesados, densos e não tem alteração. Não se desgaste com isso esta semana. Se você se desgastar, você pode até perder a sua energia e ficar doente. Para, chega, tchau, pá, não tem jeito. Então, vamos deixar aqui de lado. Semana que vem eu vejo se a coisa flui ou não, com a lua cheia, se existe uma possibilidade melhor de mudança ou não. Já o que você observar, que está legal, que está bacana, que você fala, puxa vida, esses caminhos estão chegando para mim e eu já observei que a energia é boa, que a energia é legal, que a energia é fluente. Deixa eu abrir um pouco mais meu coração para isso. Deixa eu abrir a minha energia de uma forma mais bacana para tudo para que, através de tudo que eu já vi que é legal e ali, sempre há uma energia fluente. Ou seja, quer ver? A máxima para vocês, né? Os verdadeiros amigos são aqueles que ficam contigo quando você está no seu pior momento. Os falsos se mandam. então observa isso em qualquer experiência da sua vida e aquilo que você ver que é legal, que sempre está junto, que está bacana, potencializa a sua força. Se você estiver com problemas ou desafios, ou mesmo, por que não, fluências no sentido familiar, foco na família. Família é aquelas pessoas que estão sempre próximas, junto de nós, né? Então observe se não existe jogos de interesse e a coisa realmente é fluente. analisando tudo isso, você vai saber, mesmo no desafio, escolher o que fica na sua vida e o que vai embora. Acho que ficou bem claro. Agora, um signo que tem que aprender a ser feliz. Um signo que tem que parar de trabalhar. Ah, vou me amoldar, vou agradar todo mundo, vou fazer um joguinho de cintura e vou fazer as coisas fluírem. Não, chegou a hora de você trabalhar com as suas escolhas e com a sua atitude modelada em paz, uma energia fantástica para que você realmente seja feliz. Estou falando de quem? Dos piscianos. Piscianos, vocês caíram no setor da autovalorização. Observem nas suas experiências, com as suas emoções mais profundas, o que realmente alegra o seu coração, por mais desafiador que seja mais alegra, é gostoso, você se sente autovalorizado. Observe o que é legal e o que é bacana e coloque a intensidade com paz naquilo que você escolheu e que seu coração falou. Não, ali, você realmente pode ser você mesmo. Você pode brilhar, você pode ser criativo. Então, coloca a sua energia, coloca a sua força, principalmente emocional, que é um momento de extrema fluência em relação a isso, para você ser intenso. verdadeiro, profundo, se dedique mais em prol da sua felicidade e também a felicidade dos outros que estão em relação a você. Mas, para isso ocorrer, piscianos, tem que existir a autovalorização. Sem julgamentos no sentido de aceitar o que o outro que você está deslumbrado agora quer ou de você colocar o que você considera que aquela pessoa tem que estar com você e, de repente, não tem nada a ver. agora vem o lado dessa busca da felicidade e da autovalorização, seja qual for a experiência que você estiver vivendo, de você projetar em tudo que você observa. Isso aqui já me machuca há um bom tempo. Isso eu percebo e nessa semana de lua crescente, eu percebo que ali só crescem coisas onde não existe a valorização de ninguém. Fica sempre um jogo de egos, um jogo onde cada um levanta o nariz e coloca-se como dono da razão. Isso pode ser o seu posicionamento também. Chegou a hora de transmutar essas experiências, porque aí felicidade não vai existir nenhuma se é um teatrão que você está vivendo, que de verdade ali não existe nada, é tudo sonho, neblina e a coisa não vai adiante. Lembrem-se, vocês estão com o Netuno há muitos anos em retrogradação. Então, busca a sua alegria, busca a sua felicidade, mas embasado em coisas reais. E recicla de vez aquilo que realmente é um baita de um teatro e uma neblina e você fica ali fazendo cara de paisagem ou os outros fazem paisagem falando e nunca fazendo nada. Então, muita atenção a isso, piscianos. Essa é a grande mensagem. agora um signo que deve trabalhar com muita intensidade, muita intensidade, o que nós chamamos de dia a dia cotidiano, ou seja, acertar isso. Chega de bagunça. Estou falando para quem? Para os arianos. Arianos, chegou o momento, vocês que estão com o Quirom ali, Quirom representa um ponto astrológico arquetipal, que chegou o momento de se curar. Questione no seu dia a dia se você está vivendo uma tremenda bagunça, uma tremenda desorganização ou se o seu dia a dia, se você colocar nos dois pratos da balança, que é um momento de muito equilíbrio, se o lado da fluência de repente está mais legal, algumas coisinhas, isso é o nosso dia a dia, nossa evolução. Mas se você percebe, ariano, de acordo com as suas experiências principais, que tudo está uma bagunça, você joga a sua energia, você corre para tudo quanto é lado, você tem que resolver algumas coisas, e você resolve tudo, ou joga, gasta a sua energia em tudo, menos naquilo que é importante, é o momento de atenção. Chegou a hora de vocês arrumarem a casa através do ímpeto do fogo que rege a energia de vocês. Então é um momento maravilhoso para os arianos curarem o seu cotidiano, para que os arianos tenham a possibilidade de projetar as suas forças e iniciativas em coisas que estão extremamente acertadinhas. Vamos supor, é um ariano que está desempregado, já gastou energia de todas as formas e não tem resultado nenhum. Para, dá um tempo, entra no seu eixo, veja por que os resultados não fizeram agora de trabalho, pode ir para qualquer tipo de experiência, estabeleça uma forma de ação, com tudo organizadinho, com tudo bacana. Tipo, primeiro passo é esse, depois que eu fiz o primeiro passo, o segundo é esse e tal. E vai construindo essa energia para que os resultados venham. Sair por aí dando um louco, querendo arrumar tudo e não está nem aí, você não vai a lugar nenhum. Haja de uma forma crítica, construtiva, principalmente a ti mesmo, todos os passos certinhos, tipo conta até sete, de uma forma certa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, para você chegar na sublimação. Se você está assim, como é que está a contagem da sua vida nas suas experiências? Um, cinco, três, sete, dois, baita de uma zona, você pode até prejudicar a sua saúde. Então, a cura, principalmente de alma, não existirá. Finalizando para vocês, é o momento de você organizar a sua vida e suas prioridades. Oportunidade? Sim, mas também a oportunidade de você potencializar mais ainda todas as suas bagunças. Agora, nós vamos falar de um signo que está projetado mais para relacionamentos, parcerias, associações, no sentido de escolha com os sentimentos e ações harmônicas e equilibradas. Eu estou falando de quem? Dos taurinos. Taurinos, vocês que estão com o urano retrógrado ali, trabalhando essa força onde Vênus, que é o seu regente, está a 180 graus de vocês e iniciando essa semana e ainda ficando por duas, representa que chegou o momento de você se envolver com quem realmente é sério e compromissado. Tem que existir uma parceria, uma associação? Pode ser, por que não? De repente, para muitos taurinos, isso pode estar em foco desde sábado com o ingresso de Vênus no signo a 180 graus de vocês, um relacionamento afetivo, que se demonstra ou algum que já está presente que agora se demonstra todo complicado. É o momento de vocês aprenderem a escutar os outros. É o momento de vocês aprenderem a respeitar o que o outro representa na parceria e associação. Trabalhe um pouco mais de flexibilidade. Trabalhe a sua paz no sentido de ouvir e não fazer um pré-julgamento ou um julgamento errôneo do outro que pode agregar valores para vocês. Uma dica para vocês, taurinos, ninguém completa ninguém. Isso é ilusão. Na verdade, nos nossos relacionamentos e parcerias, todo mundo contribui para aprendizados, tanto para um como para o outro. Então, é um momento maravilhoso para existir essa troca energética no sentido de cada um respeitar o outro, de você ouvir o que o outro tem a dizer, ver se ele se encaixa nos seus propósitos de uma parceria, de uma sociedade, de um relacionamento, ou se, de repente, você já está em parcerias, relacionamentos e associações e ali está uma confusão, não está legal, você aceita tudo e todos, ou você não se abre para ninguém, tem mozão fechado ali na sua energia, chegou a hora de se abrir para as possibilidades, mas tendo a conversa, tendo o diálogo, cada um demonstrando verdadeiramente o que quer na parceria de uma forma séria, que pode ser tanto negócios como relacionamentos afetivos, pode ser de tudo, observa isso, é o momento de você olhar o outro, como também quem realmente não vai acrescentar nada, às vezes você assim, você não agrega nada dos outros, você só quer e não demonstra nada, chegou a hora desse equilíbrio, do respeito entre todos, incluindo você, em todas as suas parcerias e associações, se houver este caminho do meio, as coisas tendem a fluir, se não tem jeito e você percebe que cada um quer fazer o que quer ou você só exige que os outros façam o que você quer, é porque isso não serve, ninguém está sabendo estabelecer o caminho do meio, então tem que existir essa paz, tem que existir essa diplomacia, tem que existir esse equilíbrio, existiu, isso serve, é bacana e deve ser experienciado, depende de cada um, respeito, equilíbrio, mas com atitude e decisão, acho que ficou bem claro para os taurinos, agora um signo que pede a energia do renascimento, este renascimento fantástico que está presente, impacta diretamente a força dos geminianos, geminianos, vocês que estão, olha aí, vamos entender esse renascimento de uma forma legal, seja qual for a sua experiência, os geminianos estão com Lilith e cabeça do dragão conjuntos, então é um momento lindo para vocês, geminianos, de oportunidade para criar e gerar coisas boas, se você souber lidar com as sombras e desafios presentes nas experiências e não ficar envolvido e embrulhado só por desafios, ficando chateado ou brigando com todo mundo ou querendo caminho sempre dependendo dos outros, nunca da sua própria atitude e mérito, olha a dica que eu dei, se você ficar com essa energia presente, não tem renascimento, já todos vocês, geminianos, se vocês souberem trabalhar os desafios, é um momento maravilhoso de libertação para você ser verdadeiramente quem você é observando o resultado das experiências, então se você souber lidar com as sombras, permitindo primeiro para si mesmo a sua libertação, que isso não quer dizer que você tem que cortar pessoas e situações, tipo assim, não adianta mais você vir sempre com esses resultados porque eles não oferecem o que eu realmente busco, lembre-se da paz e da harmonia que está impactando todos os signos, com paz, com harmonia e diplomacia e a cefalice é um desafio, não aceito mais, a gente está juntal, mas eu vou procurar um outro caminho que seja mais efetivo naquilo que eu realmente busco, então perceba que você desligou um elo que de repente está como um círculo pensando que está andando para frente e não está, você só andará para frente se você tiver a coragem de renascer em relação às experiências, de repente cortando fluxos que não são mais produtivos, sejam qual for as experiências e você se abrir para realidades que realmente têm uma convergência muito legal contigo, aí maravilha, aí as coisas fluem, aí você é a ave fênix renascida das próprias cinzas, cortando todos os elos que te queimam o tempo inteiro e não tem renascimento, isso é simbólico, acho que todo mundo entendeu, e você começar a colocar a sua energia mesmo nos desafios, uma libertação de você viver aquilo que seu coração pode demonstrar nessa semana de uma forma extremamente profunda onde você deve direcionar a sua força, isso vai ficar bem claro, se você continuar permissivo, apegado em círculos, beleza, é uma opção sua, só que você vai ficar em círculos principalmente com a sua mente, você que define, a oportunidade está lançada, renascer para o que é verdade através dos seus sentimentos e emoções ou ficar ali preso em coisas que não tem mais nada a ver, sem briga, sem desentendimentos, deixar bem claro que isso não te agrega mais nada, acho que ficou bem claro o renascimento para vocês, né geminianos, agora nós vamos falar de um signo que trabalha diretamente a energia da possibilidade de visão e tem esta visão hoje de uma forma extremamente fluente, eu estou falando de quem, eu estou falando dos cancerianos, cancerianos, esta é uma semana linda onde todas as suas escolhas, as suas ações, elas podem te demonstrar agora o que mais para frente você vai colher em relação a elas, lembre-se que a semana que vem nós temos a lua cheia e você é um signo regido pela lua, a lua cheia na semana que vem, por isso que eu falei visão, olhar para frente, não fica preso no mundinho agora ali no seu circuitinho ali protetor e você não enxerga mais para frente, hoje, se você souber ser autêntico com o que você decidiu que realmente te agrega valores, são energias que devem ser vividas, lindo, você observa, pô, mais para frente eu tenho esse fruto super bacana, se você perceber que você está envolvido com energias, que de repente você fala, pô, eu estou numa roubada isso aí pode envolver de repente jogos, intrigas, coisas que não tem nada a ver comigo e mais para frente eu vou colher um fruto que não é o fruto que eu consigo observar agora que é fluente para mim, você pode se dar mal, então é um momento maravilhoso para todos vocês cancerianos, de novo, semana da lua crescente, observa o que cresce e fala, pô, isso vai dar um fruto legal mais para frente, que representa fluência nas experiências, coisas legais, coisas que podem de repente ativar o seu otimismo, o seu brilho, a sua alegria, o seu entusiasmo, ou se são energias que você vive agora e mais para frente vai virar um embrulho, vai virar um problema, vai virar um desafio tremendo, vocês têm a visão essa semana, veja tudo o que cresce, se realmente tem a ver com o que você busca e almeja e é verdade em ti, e tudo o que não tem nada a ver, a semana que vem com a lua cheia, que começa a lua cheia dia 20, se não me engano, é segunda-feira que vem, você vai começar a enxergar todos os frutos que você alimentou, do que você queria e beleza, você acertou, ou os frutos totalmente errôneos e agora, o que eu faço com isso? Você deixou crescer, deu fruto, agora se vira, meu, olha o paulistano aqui, brincadeira, então acho que ficou bem claro, né, cancerianos, um momento muito importante e é fluente, vocês têm a visão, se vocês vão aceitar a visão ou não, depende unicamente de quem? De ti mesmo, então vamos que vamos, né, agora o signo que vai estar no cume da montanha, já vou explicar isso melhor, o que que seria este cume da montanha? Seria a possibilidade real de você observar se você está tendo um direcionamento bacana do que você definiu, o que é importante para ti ou não, estou falando de quem? Dos leoninos, leoninos, vocês vão estar num momento essa semana onde você pode dizer para ti mesmo, o que que é você estar em cima da montanha? Você observa tudo com clareza, muitas pessoas quando elas sobem a montanha, elas nem imaginavam isso, mas quando elas chegam ali elas têm condição de observar tudo, porque você está em cima, então você observa tudo, o que você não pode permitir é você ficar limitado, acreditando que é verdade só aquilo que está do ladinho, aquilo que você está enxergando, você não está nem aí para o entorno total da experiência que tem uma amplitude muito maior de visão, então o que eu diria para todos vocês, leoninos? É um momento muito legal de você ter a condição real de ver onde, com força, com perseverança e com disciplina, você coloca a sua energia pessoal para o que for importante, para que flua e tenha realmente uma energia, um caminho legal, você tem essa possibilidade essa semana, então naquilo que é legal, naquilo que é importante, você já falou, não, isso eu já tive a oportunidade de me conectar, que é legal, que é bacana, que é importante, que é fluente, que me deixa feliz, que me autovaloriza, que eu posso também autovalorizar quem, pessoa, situação que esteja envolvida comigo, é um momento maravilhoso de você intensificar isso, de você demonstrar que o seu sentimento, olha, estou junto, vamos que vamos, isso é importante, como também, por mais desafiador que seja, você observar algo que não tem nada a ver, aí você fala, puxa vida, olha, entendo, percebo nessa semana, meu coração vibra, que isso não tem nada a ver comigo, não é por causa disso, que precisa ser inimigo, tanto pessoa como situação, vai ali, projeta a sua energia, e fala, olha, não dá mais, isso não está fluindo, não está legal, não precisamos ser inimigos, mas não vou colocar minha energia nisso, que não vejo nenhuma possibilidade disso me alegrar mais adiante, porque eu já percebo e consigo observar agora, com pés no chão, aí que está, não fica fantasiando, com pés no chão que isso realmente não agrega, então vai ali, recicla, transforma isso, que é a tônica da semana, o julgamento de acertar, errar, ser um vitorioso ou um derrotado, tudo isso está na mão de vocês, então intensifica o que é legal, vai com tudo, demonstra seriedade, compromisso e disciplina, e não fica empurrando tudo mais ou menos, no que é legal, não gasta mais sua energia, acho que ficou bem claro, não é, Leoninos? agora o penúltimo signo da semana, que está com a energia solar praticamente se despedindo de vocês, mas que é um momento legal se vocês souberem lidar com isso, estou falando de quem? Dos virginianos, virginianos, vocês caíram no setor dos grupos, dos amigos, de quem você fala, aqui está a minha galera, aqui eu sei que eu posso colocar, vocês estão com o sol aí, todo esse ciclo lunar de crescimento e a semana que vem de lua cheia que demonstra tudo, ilumina tudo, está sendo matizado pela sua força pessoal, então chegou o momento, virginianos, de você demonstrar a sua força, de você demonstrar o seu brilho nos grupos que são importantes, aparecer alguma coisa que você pode contribuir, olha a palavra, contribuir com toda essa energia solar que pode estar a mil, sendo que alguns ainda não fizeram aniversário, mas o sol já está a mil, é finalzinho, de inferno astral, vai e demonstra o seu brilho, demonstra o seu valor, o que você não pode fazer, virginiano, é ficar escutando demais os outros e os grupos que de repente não são seus amigos verdadeiros, que podem ser interesseiros em relação à verdadeira forma de você doar e contribuir, então ali na verdade só existem vampiros, você é um vampiro dos outros e os outros são vampiros de ti mesmo, chegou a hora de encontrar pessoas, situações que agregam, onde todo mundo se respeita, onde a crítica que é uma força muito associada à sua energia pessoal é construtiva, ela não é destrutiva, ela não é imposta, ela é uma crítica legal onde todo mundo fala, olha se você fizesse assim, tal, que você pode agir dessa forma em relação a quem realmente tem valor para ti, então tudo isso está sendo colocado para vocês, virginianos, resto o que? Saber se vocês estão predispostos a isso, se você continuar em grupos errôneos, vivendo o pensamento dos outros e não de você e você não vê resultado, você pode perder uma oportunidade incrível de reciclar as energias essa semana, de ter um julgamento ou na verdade um auto julgamento de si mesmo como alguém que não está no lugar certo com as pessoas certas, chegou o momento de vocês estarem com as pessoas certas nas situações corretas, procure locomover a sua vibração pessoal naquilo que realmente são grupos e amigos que estão junto de ti e não o contrário a uma tremenda bagunça que todo mundo só tem jogo de interesse em relação ao outro, mas cuidado também para não agir com uma rebeldia de às vezes cortar coisas importantes que basta uma troca de ideias para que a coisa seja fluente, acredito que foram várias dicas preciosas, agora o último signo da semana que eles estão no inferno astral, precisa existir muito cuidado em relação aos seus posicionamentos, eu estou falando de quem? Estou falando dos Librianos. Librianos, vocês vão receber a partir do dia 15 de setembro a energia de Marte que não é uma energia que normalmente é muito bem-vinda na sua força pessoal, claro que não existe posicionamento ruim, mas é tipo assim, quer ver como vocês vão entender? Em pleno inferno astral que daqui a pouco acaba, mas ainda vai por um tempinho, agora eu tenho que decidir, eu sei que vocês já ouviram isso muitas vezes, mas agora não adianta mais enrolar. Chegou a hora nessa semana de você aprender a tomar uma atitude e um direcionamento sem querer ficar agradando todo mundo o tempo todo. É linda a energia de aprender a respeitar, tal, etc, ok, maravilhoso, mas se você, e muitas vezes isso é confundido com a atitude, a pessoa age, 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 não que eu não, eu vou, faço, aconteço, projeto a minha energia ali, mas sempre fica ali naquele joguinho de querer agradar todo mundo, de escutar um pouco o outro, tal, e não concorda, mas tudo bem, vai, é interessante, você vai se dar mal a partir da semana que vem. É o momento da decisão verdadeira, concisa, como se você tivesse a força de falar, olha, estou envolvido nisso, está até fluindo, mas tem muita coisa que eu não concordo. Vai lá e demonstra. Ah, mas é inferno astral, não posso tomar atitude. Muito pelo contrário, você tem que tomar a atitude consciente, consciente. A consciência, quando você fala, não, isso aqui precisa ser ajeitadinho ainda, vou lá com o meu jeitinho libriano e coloco como que eu vejo que deve ser, maravilha. Mas se você, nesse momento de inferno astral, ficar envolvido em coisas que você sempre ali procura dar um jeitinho e você já percebe que nunca muda, ou você sempre fica ouvindo o que os outros falam, ah, com jeitinho, vive o que o outro fala e na verdade faz outra coisa, você está numa roubada. é o momento da verdade, é o momento de você se julgar bom, observando principalmente as suas verdades interiores, o que chamamos de inconsciente. Então, não adianta mais fazer cara de paisagem, tanto para aceitar como colocar de uma forma amorosinha o que você exige que o outro seja, é a hora de você se envolver de uma forma bacana com a atitude focada, com a atitude consciente do caminho do meio que vocês tanto seguem entre você, as pessoas e situações envolvidas. Aí sim é legal, fica só escutando tudo e sim senhor, ou não, eu quero que seja assim e tal e é um tremendo de um mimado, bola furada, a coisa não vai. Então, chegou a hora da decisão consciente, ouvindo as suas verdades interiores. Então, é isso galera, estas são as energias para os doze signos, onde todos nós temos a possibilidade incrível nesta semana de adquirir fluências em relação às forças das nossas escolhas e atitudes, trabalhando paz, seguindo as verdades do coração, mas é necessário estes cuidados que eu apontei, que não são obrigações, são possibilidades de caminhos que você deve verificar na sua vida. Eu acredito que ficou legal para todo mundo. Agora nós vamos falar do movimento lunar que está muito importante nesta semana do dia 13 ao dia 19 de setembro, na sua fase crescente, onde tudo começa a crescer verdadeiramente do que vivemos em relação à nossa vida e a gente começa a enxergar a verdade. Aí a gente tem condições de criar um julgamento certeiro e verdadeiro em relação às nossas experiências. E antes de julgar alguém fora do que você ver que cresce na sua vida, julgue primeiro a ti mesmo. Ah, por que que eu plantei aquilo? Por que que eu tive aquele envolvimento? Está crescendo coisas que não devem estar fazendo par da minha vida porque eu não estou em sintonia com calma, vai ali, tira isso. Não está crescendo coisas legais, vai ali com paz, amor, energia bem resolvida e dá uma força de crescimento naquilo. Esta representa a expressão da força lunar que está extremamente presente essa semana. Vamos aqui, vou só projetar, tomar um golinho de água, essa energia aqui, aí todo mundo pode entender o que eu estou falando. Olha aqui, vou colocar um pouquinho para cima, estamos na fase da lua crescente que vai até o dia 20 que dia 20 inicia a cheia. Então é uma semana de observar tudo que cresce no seu jardim. Está crescendo coisas que eu plantei e que eu queria que fazem parte da minha vida, lindo, maravilhoso. Não, está crescendo mais mato, erva daninha que às vezes você é o mato e a erva daninha que fica enchendo o saco dos outros e você tem a possibilidade agora com esse crescimento de estabelecer escolhas legais e de saber agir com paz e harmonia para que todo mundo se resolva, seja qual for o tipo de experiência. Esta é a tônica da semana que traz esse poder da lua que pode demonstrar todas as verdades para nós. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos falar signo a signo onde que a lua está. Agora eu volto a falar para todo mundo, preste atenção nisso. Seja qual for o signo que eu citar desse período do caminhar lunar crescente do dia 13 ao dia 19, se você está precisando de uma ajudazinha em algum dia pontual específico, veja aonde que a lua crescente vai estar, quais são os arquétipos, ah, é no signo tal, o que é o lado bom desse signo. Então deixa eu trabalhar nesse dia o lado bom do signo para que mais adiante eu continue com esse processo de adaptabilidade que é praticamente ininterrupto para todos nós de uma forma fluente. Então vamos lá, todo mundo entendeu, então vamos agora para o mapa do dia 13. Olha aqui, dia 13 a lua está em Sagitário e vai ficar ali também até o dia 14. A lua aqui em Sagitário na sua fase crescente, dia 13 também boa parte do dia 14, dia 15 e 16 ela vai estar em outro lugar, ela está no signo mutável de fogo. O que representa isso para todo mundo, ou seja, segunda e terça? É um momento fantástico de você deixar crescer dentro de ti o que te entusiasma, o que faz a sua energia mesmo de uma forma mutável e falar eu estou aqui no meu lugar, eu estou conseguindo trabalhar com entusiasmo as minhas verdades interiores, eu não estou incomodando e impondo essa energia da força de Sagitário para todo mundo, pode representar imposições, pode representar energias que você como um fanático coloca as suas verdades que os outros devem engolir, como também você acabar engolindo essa energia fanática e descabida dos outros que querem que você seja todo mundo menos você mesmo. Lua crescente em Sagitário, repito, dias 13 e também dia 14, olha aqui, olha a energia dela, que vai estar em aspectos desafiadores com a energia de Marte e também com a energia de Netuno, você não pode deixar as energias ficarem empilhadas, onde você perde o seu otimismo, por que isso? Porque no dia 15 e também boa parte do dia 16, pegando também o 14 no final do dia, ela vai estar aonde? Em Capricórnio, então Capricórnio depois do dia 13 e boa parte do dia 14, a energia de Capricórnio dia 14, dia 15, dia 14, final da tarde, começo da noite, Brasil horário, 15 e 16, ela vai estar, 16 também uma partezinha do dia, ela vai estar no lugar onde fala o seguinte, você trabalhou na segunda e boa parte da terça, o que te otimiza, o que te alegra, então beleza, segue o seu caminho agora, arruma aquilo que é importante com seriedade e disciplina, essa é a energia Capricorniana, que no início, principalmente no dia 14, vai estar fluente com aquele Vênus, para que você saiba trabalhar as suas escolhas de uma forma legal, de uma forma harmônica, falando isso é sério, isso é legal, isso é compromissado, e essa energia se mantém no dia 15 e boa parte do dia 16, olha aqui, dia 14, olha aqui, o dia está aqui, dia 15, ela vai estar ali forte e firme, influência maravilhosa com Marte e com o Sol, e boa parte do dia 16 também, porque dia 16, ela já começa a beliscar a energia de aquário, então vamos lá, dia 14, praticamente à noite, 15, boa parte do dia 16, coloque a sua energia no que realmente é sério, é compromissado, para que isso cresça de uma forma legal, não aceite mais as coisas, mais ou menos, não aceite seriedades que você não pode se compromissar, não aceite compromissos, olha, fazendo um joguinho de palavras, onde você não pode empregar a sua seriedade que você está numa roubada, é um momento de seriedade capricórnio para todo mundo é regido por Saturno, que vai representar o que no sentido causal e nunca ocasional, boa parte do dia 16, final da tarde, começo da noite, ela entra em aquário, vai ficar ali também 17, 18, e a Lua vai fazer o que? Vai encontrar Saturno, vai encontrar Júpiter, olha aqui, tudo isso dia 16, 17 e 18, e vai falar o que? Se você trabalhou o que te otimiza inicialmente, vai que você está assistindo esse vídeo só no final da semana, aproveita e analisa tudo o que você viveu, eu estou vivendo com seriedade o que me entusiasma e o que é legal e não vou deixar crescer baixo astral, vou trabalhar com esse alto astral, a galera que realmente é responsável, é compromissada com todos os objetivos que envolvem todo o mundo, você vai perceber que nos dias 16, 17 e 18, a Lua crescente ainda, que passará em conjunção com Júpiter e Saturno, inicialmente Saturno, e depois Júpiter, Saturno impacta mais 16, 17, e Júpiter mais o dia 18, você vai perceber que as energias, as suas experiências de vida vão ter um andamento legal, e você vai estar envolvido com pessoas realmente que são legais, que são sérias, que agregam valores, você vai estar, como a própria égide de aquário para todo mundo, com grupos que são legais, tanto no sentido virtual, como também no sentido correspondente à parte presencial da troca direta, você vai estar com pessoas que agregam, se você já está errando tudo o que foi feito anteriormente, não trabalhou seu otimismo, sua alegria, sem exigências, brigas, desentendimentos, trabalhou com seriedade o que realmente está junto e não perdeu mais energia com aquilo que não é sério e compromissado com o que é importante na troca de energia, você terá dia 16, 17 e 18 pessoas que realmente estão juntos, que estão legais, se você está errando, só vai estar no meio de pessoas e situações que não agregam nada, então basta você observar o crescimento das experiências para ver, nesses dias, se você acertou o trabalho semanal ou se você está ali ainda vendo uma erva daninha e falando, ali vai crescer uma maçã no futuro e é uma erva daninha, que às vezes você assina os meios que você interage, muita atenção, por fim, dias 18 e 19, olha aqui, ela chega em peixes, dia 18 e 19, ela chega aqui e ela está fazendo o que? O fechamento da fase crescente, que você pode tirar a prova dos nove se você teve um acerto legal na semana ou errou mais, se você se sentir emocionalmente adaptado às experiências, ou seja, desafiozinho, não é porque eu acertei que não vai ter mais desafios, vai ter, mas não, é de boa, só uma troca de ideias e os sentimentos já entram em influência, já vão no sentido correto de novo, ou se você, nos dias 18 e 19, você fala, meu, olha onde, olha o paulistano, meu, olha onde eu me enfiei de acordo com as minhas experiências, isso não tem nada a ver com a minha vida, às vezes até no silêncio e observando pessoas e situações e os seus sentimentos estão todos embrulhados, confusos, então no final de semana nós vamos ter o que? Literalmente a prova dos nove, por isso que peixes é o último signo, ele demonstra os acertos e erros e com isso nós vamos ter o que? Nós vamos ter a renovação da lua, segunda-feira, dia 20, que vai iluminar tudo, falando, olha ali, a galera acertou, que bacana, soube mesmo nos desafios seguir adiante, ou, olha ali, a pessoa não se tocou que está numa roubada, deixou iluminar isso, nessa semana que será a seguinte, já é um spoiler, de todos os erros e da sua falta de atitude, como é o tema, trabalhando os julgamentos, pessoais de uma forma legal, transformando mesmo nos desafios a vitória das experiências com a assimilação delas, ou literalmente os seus erros, este é o movimento lunar, onde todos nós podemos trabalhar essa energia de uma forma consciente, então gente, estas são as dicas, estas são as mensagens que eu trouxe para vocês.